Música Ok, revisitando hoje um clássico da minha infância e acredito que seja de vocês também Final Fight ou Final Fight ou Final Figget Fale como quiser, o jogo é seu, você chama ele do jeito que quiser Enfim Vamos botar a ficha nessa bagaça aqui Cinco fichinhas, vai Jogar com o quad O garotinho prodejo favorito Ali os vilões Eles não são pares para o meu chute giratório Vamos espancar esses bandidos malditos Desgraçados, malditos bandidos Vamos ver o quão longe chegarei Enfrentando hordas e mais hordas de vagabundos Vamo embora Vamo embora Vamo embora que time is money Não gosto desse cano aqui, cara. A gente fica meio lento com ele, é meio fácil pra eu tomar dano quando eu tô com esse cano aqui. Olha a vaquinha. Vamos faquear os gordão. Oh, não! Tomei um dano. Ah, seu punk maldito. Ah, tava bom demais, né? Nossa, o gordão tá me humilhando. Toma isso, gordão. Seu gordão desgraçado. Ah, errei. Culpa desse punk aqui. Esse punk tem um soco rápido. Se tá vacilando do nada, o cara vem e pof, mete um soco no cê, mano. Esse punk é foda. Esse aqui mesmo. Ó o Axel aí. Ah, Dandy. Chamar seus amiguinhos, vai. Ficar esperto com o Elgado. Nunca dar as costas pro punk. Aero. Opa. Olha o cara vindo atrair de mim, né? Galera de eu tá pegando fogo, bicho. Poison. Leva uma poison aí. Pra você. Ô, vaca. Opa. Asma. Matei ele. Achei que ele tava vivo ainda. Próxima cena aqui no metrô. Enfrentando o Guns N' Roses aqui. E as Poisons. Ô, vaca. Ele é da mãe, minha primeira vida se foi. Ah, só a Andorra agora. A Andorra é um dos inimigos mais foda. Ó o Punk, de novo com o seu soquinho rápido. Toma essa Andorra. Nossa, viado! Espancar você agora, seu desgraçado. Vamos pegar o metrô aqui agora. Voadora nos Punk. Ó, arrastando todo mundo. Agora... Ah, droga! Não, não! Atrás de mim, não! Ah, eu tô tão bom! Não, Andorra! Você não vai quebrar minha hegemonia! Ah, ele quebrou. E quebrou meus ossos também. E quebrou minha cara também. Droga, Andorra, por que você tem que fazer isso comigo? Vamos lá, vamos de agar agora, mostrar nosso amiguinho aqui. O My Fire, então... Toma pilão, rapaz! Itens! Ah, Andorra! Você de novo! Toma aí a cabeça da menina no chão! Ai! Não é o gado! É o gado não, esse é o Hollywood. Vai fora, mano! Olha os caras com apelação desgraçada, mano! Ai, toma faca, desgraça! Vamos tomar uma soda aqui. Na verdade, é cerveja. Ai, Andorra! Morra! Sinta a fúria de agar! O agar é bem lento, mas também é legal de jogar pelo pilão. Não! Sai fora, é o gado! Não! 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 Sai fora! Nossa! Vamos lá então, vamos com o GUI agora. Gui, ou Gui, sei lá, você chama ele como vocês quiserem também. No fim, nem sei o que tinha lá naquele barril agora, não olhei ele. E jamais olharei. Vamos lá. Enfrentando mais hordas de punks vagabundos. Eu não vou andar mais nenhum passo, senão eles vão acertar os barril. Ah, droga, era pra ter dado o chute diretório, quebrava todos os barril. Ah, é esse chute diretório, era pra ter dado aquela hora. Ah, mano, eu tô vacilando. Gravando aqui pra passar vergonha, caramba. Vamos comer aqui. Frango do latão. Nossa, mano! O Hollywood é foda! Vamos lá, Simon, você vai ganhar o seu. Faquinha, não foi necessário. Agora enfrentar o Sodom. Acho que eu vou levar mais uma. Não! Não! Vai, ele vai vir correndo. Tá corretado em grande estilo, hein? Ah, não, Sodom. Não, Sodom! Existe isso, não. Aê, Sodom. Leva essa, Sodom. Vou espancar você. Ah, droga, pulei no tempo errado. Aê, levou a sua, né? Vai lá, grandão. Ah, droga. Errei o tempo de novo. Aproveitar que eu tava piscando, né? Ah, droga, não consegui quebrar. Quebrar a defesa dele. Vamos lá, Sodom. Agora é eu e você. Uou! Ah, se fudeu, trouxa. Ah, droga. Ah, droga. Ah, morra! Vamos lá, morra, Sodom. E Sodom caiu por terra e deixou desistir pelas mãos de Kod. Bom, vamos detonar esse carro agora aqui pra encerrar o vídeo com chave de ouro. Se vocês quiserem ver mais Final Fight, é só deixar aí nos comentários. Eu quero ver mais Final Fight, que eu gravarei mais Final Fight. Agora eu tenho um carro pra destruir. Aí sim. Ixi, faltou quebrar um pedacinho lá do outro lado. Ah, vamos detonar com o cano. Ah, morra, carro maldito! Morra, morra! Eu te odeio! Ah, isso que a gente faz com carros. Dos nossos inimigos. Bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Falou pra vocês aí. Forte abraço. Até mais. E tchau. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Obrigado.